Tem gente que não aceita, mas é muito claro que o futebol está cada vez mais equilibrado e eu acho que o motivo é bem óbvio, se tem uma tecnologia. Hoje, quando um time pequeno vai enfrentar um time grande ou um time mediano, é muito mais fácil para esse time pequeno ter informações sobre esse time mediano, tanto de pontos fortes quanto de pontos fracos. A gente vê o Marcílio Dias eliminando a Chapecoense da Copa do Brasil, a gente vê o Cuiabá sendo eliminado da Copa do Brasil e eu acho que isso é só uma pequena demonstração de um movimento que já vem acontecendo há bastante tempo. O próprio cara bobo empatou com o Atlético Mineiro nessa pré-Libertadores, sabe? E o Atlético vai pegar uma temporada muito equilibrada, gente. A temporada no futebol brasileiro vai ser uma das mais disputadas da história. A gente está prestes a presenciar uma temporada histórica no futebol brasileiro. O Atlético está prestes a presenciar uma temporada histórica no futebol brasileiro e eu acho que a palavra da moda, independente do jogo, vai ser equilíbrio. A gente viu, por exemplo, ontem, ou anteontem, que eu vou postar esse vídeo depois, o bom time do Bahia, que tem várias peças ali interessantes, tomando seis do esporte. Eu sei que teve jogador expulso, mas enfim. Eu não estou querendo trazer isso para a discussão, estou querendo trazer equilíbrio. Um jogo equilibrado é um jogo que você tem menos chances, ou você tem tantas chances quanto o seu adversário. Um jogo equilibrado é onde ninguém dispara. Um jogo equilibrado é onde está tudo muito igual. E o futebol, eu canso de falar isso para vocês, é a eterna busca por quê? Pelas vantagens. O futebol é um jogo que você precisa se colocar à frente do seu adversário, de alguma maneira, para a partir do momento que você estiver à frente do seu adversário, você conseguir marcar mais gols que ele. Ponto. Explicação simples, explicação leve. Como o Atlético pode se diferenciar dos adversários? Como o Atlético pode buscar essas vantagens em relação aos adversários? É isso que a gente veio discutir. É isso que a gente veio debater aqui. Como o Atlético pode ser um time melhor que o Corinthians jogando na arena? Como o Atlético pode ser um time melhor que o São Paulo jogando no Morumbi? Óbvio que cada história, cada jogo tem sua história, né? Não dá para a gente comparar um jogo contra o São Paulo, um jogo contra o Corinthians, com um jogo contra o Flamengo. Afinal, são fatos completamente diferentes, são fatos completamente opostos. Mas o Atlético, ele busca padrões. O Atlético, ele está se preparando no Campeonato Paranense para quando chegar no Campeonato Brasileiro, quando chegar na Copa do Brasil, enfim, ele apresentar padrões. Padrões táticos, padrões técnicos, movimentações, jogadas. E eu acho que é um Atlético que vem fazendo bem isso, coletivamente falando. Os gols do Atlético são muito coletivos, são de boas conexões, são de 3, 4, 5 jogadores sempre participando do lance. E eu acho que hoje, você ter um time coletivo é um diferencial. Porque em 2022 a gente não era um time coletivo, principalmente ofensivamente. A gente era um time que dependia muito de brilharecos individuais. A gente dependia de um brilho do Teranze, a gente dependia de um brilho do Roque. Era um time que competia bem, mas na hora de decidir, se sentia inseguro. Era um Atlético inseguro. Eu acho que é a melhor palavra possível para a gente definir qual é do Atlético Paranaense em 2022. Ou qual foi do Atlético Paranaense em 2022. Agora a gente já vê algo diferente. Eu acho que tem muito do fato do time jogar com dois meias, tá? Eu acho que a formação do Atlético joga melhor, jogando com o Teranze e o Vitor Bueno, você transforma a capacidade de se conectar em algo mais fácil. Você transforma a capacidade de se conectar em algo natural. Porque antes quando o Atlético fazia uma jogada com 2, 3 jogadores, uma triangulação, qualquer coisa diferente, parecia milagre. Você tem o Fernandinho que potencializa muito esse cenário. Então, assim, o Fluminense, eu acho que é um grande exemplo disso. Um time que tinha muita coletividade, talvez nem fosse um time tão bom, mas a partir desse excesso de coletividade, eu nem sei se existe esse termo, excesso de coletividade, mas enfim, era um time que conseguia se destacar, era um time que conseguia apresentar algo melhor. E eu não acho que a gente esteja no nível que o Fluminense chegou, mas eu acho que a gente está caminhando para algo muito legal. Então já é um ponto. Eu acho que o Atlético, ele tem ali um sentido de um time mais coletivo. Agora a gente vai para outro ponto. São nossas individualidades. Calma, eu esqueci de, coletivamente, eu acho que o Atlético, ele está num caminho legal também, que é o seguinte, o Atlético, ele não escolhe mais contexto. Antes, jogar atacando para o Atlético, era um inferno. A gente vai pegar um time que se retrai, o Atlético não consegue furar defesas e tudo mais. Pode continuar sendo um inferno, tá? Mas pelo menos no Paranense não é. E hoje, algo que o Marcelo Beckler, inclusive, fala muito bem, indico para vocês o canal do Marcelo Beckler, ele diz o seguinte, o futebol ele exige que você faça tudo bem. Não adianta você marcar bem ou você atacar bem. Você precisa estar preparado para todos os contextos. Eu não falei no começo do vídeo que são contextos diferentes, quando a gente enfrenta adversários diferentes. Então não adianta você ser bom em alguma coisa. Você precisa ser bom em 50. Porque o campeonato, ele vai te exigir 50. Você joga contra 19 times. Times de níveis diferentes. Times de capacidade financeira diferente. Times de, enfim, contextos diferentes. Então você tem que estar preparado para todos. E eu sinto o Atlético mais preparado para encarar a temporada nesse sentido. Sabe? É mais um ponto que eu queria destacar aqui da coletividade. Agora, sobre a individualidade, eu acho que a gente tem individualidades ótimas. E eu acho que a individualidade, ela tem cada vez mais valor em um contexto tão equilibrado. A individualidade, ela tem valor. Levando em consideração, deixa eu pensar aqui. O Fernandinho enfiando uma bola. Lembra, né? Semifinal da Libertadores. 2x0, Palmeiras. O que bota a gente no jogo? Uma bela enfiada de bola do Fernandinho. É uma individualidade que se sobressai ao coletivo. O Palmeiras estava certinho ali, com menos um jogador, mais equilibrado. O talento, ele provavelmente vai superar sempre o coletivo. Mas nem sempre você vai poder mostrar o talento. Mas se você tem alguém que mostre o talento sempre, como é o Davi Teranjo, eu acho que fica mais fácil. Por isso que eu falo que esse meio campo, ele tem que ser potencializado com um jogador a mais, cara. Você tem um setor que você tem duas estrelas. Você tem um setor que você tem dois craques, como Teranjo e Fernandinho. E me desculpa, Teranjo hoje só perde para a rascaeta de meia do futebol brasileiro. Você está jogando mais que o Veio. Você precisa focar nisso o máximo possível. Você precisa buscar esse setor o máximo possível. E acho que é um baita diferencial para o Atlético ver o além, né? Para o Atlético ser criativo, para o Atlético jogar mais bola. Para o Atlético desequilibrar partidas. Você tem a potência de um Vitor Roque, que é um garoto fantástico. Fantástico, fantástico, fantástico. E você tem um Bento também, que é muito bom. Eu acho que se você tem um meio campo foda, e você tem dois jogadores nos extremos, em área a área, você está muito bem servido. Porque o jogo acontece muito no meio campo, mas os lances cruciais acontecem de área a área. Qual o desafio do meio campo? Fazer essa bola e chegar na área bem. Então, se você pensar numa zona de cobertura, eu acho que o Atlético, ele cobre bem o meio, e ele cobre bem os extremos. Óbvio, a gente está falando dos jogadores mais diferenciais. Kelvin, Canobi, Cuejo, Vitor Bueno, Eric, todos são peças importantes para potencializar essas individualidades. Mas Fernandinho, Bento, Vitor Roque e Terãs, são os caras que formam uma coluna dorsal, dá até para botar o Thiago Eliano nesse sentido. E essa coluna, ela é de muita qualidade. E ela é madura o suficiente. O Atlético, ele é muito bem mentalmente também. Eu acho que é um ponto a ser chamado a atenção. O mental do Atlético é um mental muito forte. O mental do Atlético é um mental muito diferente. Sabe? Então, eu queria trazer esse ponto para o debate também. Valeu, rapaziada. Tamo junto é nóis.